Meu, eu tinha que acordar às duas e meia, duas horas e ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes, porque tinha uma boate gay ali na frente, não tenho nada contra, mas eu também gomito, não sou, sou gente, gente, naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, apanha os dois, mas faz. Então, eu não estou por causa disso. Habilitou a câmera aqui já, tá, doutor? Tá. Ele está no local público, até para a própria segurança dele, você permitiria que ele ficasse com a câmera desligada? Pode sim, só que aí na hora da gravação eu peço para que habilite novamente, tá bom, doutor? Porque ele está lá, deve estar um pouquinho impermitente, e aí eu peço a ele para... Excelência, só para constar que o autor parece estar conduzindo ali, ou sendo conduzido num veículo, numa motocicleta, sem capacete, né? Não é seguro e nem deveria ser aceito a participação dele nessa audiência, dessa forma. Ele desrespeita a própria justiça, Excelência. Todo mundo fez o seu horário para estar aqui, e o rapaz está lá andando de motoca, sem capacete, para prestar vassalagem ao presidente. Excelência, pela ordem, a parte real não pode se manifestar. É um juizado especial, a oralidade prevalece. Excelência, eu vou querer constar a ausência do autor nessa audiência, ele não está em condições de estar participando dessa audiência, inclusive infringindo leis de trânsito. Eu gostaria de constar a ausência dele e pugnar pela extinção do processo sem a resolução do mérito. Finalmente, enough love I don't search I find I found love I found something new I found you Yeah, I found you Platinum gold Inside your soul I found lies I found emotions I found emotions I found emotions I don't search I don't search I don't search I find O que é isso? 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 O que é isso?